Nem sempre que você tá no fundo do poço, você entende que há uma saída pro seu caso. Nem sempre você entende que aquilo que você tá vivendo não é do tamanho que você tá sentindo. E muitas vezes... Às vezes a gente se entrega pra dor. A gente tem... Porque a dor é real. Quando dói em nós, a dor é real. Eu ia falar que a dor dói, mas... A dor dói! A dor dói. E não importa o tamanho do problema, às vezes pra um o problema é pequeno, mas pra você aquilo tá doendo. Então tem gente que não consegue romper o ciclo, não é porque falta de querer, é porque de verdade dói e dói muito. E ela perde a capacidade, às vezes, de entender a solução pro problema dela. É. Eu mesmo, eu já passei em fases assim que eu tava muito nervoso. Nervoso por qualquer coisinha. Cai uma gota d'água aqui, já fico nervoso. E só com o tempo e meio que sofrendo internamente que a gente vai mudando. E aí tem a questão do amadurecimento e etc, né? Então, eu comecei a perceber que se eu não saísse dali, já tava com palpitação, já tava assim querendo já vir pra área da saúde. Pra reação mesmo, né? Até pra você tomar reações que às vezes você se arrepende. Exato. Exato. Que é raiva, que é explodir com pessoas que você gosta e etc. E eu comecei a perceber que se eu não me corrigisse naquele momento, só ia acumular, assim, péssimos hábitos, sabe? Perfeito. Eu percebi. E acho que as pessoas têm que refletir nisso, né? Tem que refletir, é importante. Mas é aquilo que eu falei. Você, num momento de raiva e nervoso, se você tem esse padrão de comportamento, você acredita que não é com você. Foi a Camila. O problema é terceiro. O problema é o outro que errou com você e é por isso que você ficou tão nervoso. Você até percebe e fala, não poderia ter agido desse jeito. Mas você não consegue mudar o seu padrão de comportamento porque você entende que foi o outro que provocou aquele sentimento. A culpa é alheia, a culpa é terceira. Exato. Isso é uma distorção cognitiva, né? No trânsito tem muito isso, né? Quem briga muito no trânsito, né? Mas quem briga no trânsito vai brigar em outras coisas também. Vai. Não existe alguém que ele é um santo em casa e um demoninho no trânsito. Se ele é estourado no trânsito, ele vai ser estourado com várias coisas na vida. Geralmente, o que a gente é pra uma coisa, a gente é pra todas as outras áreas da nossa vida. Pergunta polêmica. Já pode entrar nas polêmicas? Meu Deus, não foi nem avisada. Vamos lá. Pergunta polêmica. Camila, já alguma vez já chegou assim ao final de uma mentoria, seja individual ou online, e o aluno culpar você, falar, não, o que você me deu não é aí, a culpa é tua. Alguma coisa parecida com isso ou não? Sempre as pessoas tiveram algo bom daquilo lá. Porque as pessoas falam, né? As pessoas culpam os terceiros. Aham. Transcendem sua própria, né? Sim. Pra terceiros. Pra sair um pouco daquele peso e jogar pra você. Não, você tá falando que tá errado. Isso. Já aconteceu o dia da pessoa querer ser incisiva, botar você na parede, dizendo que o problema não foi dela, foi você. Ou que não tem nada a ver com aquilo que eu tô falando. Isso. Na verdade, não dessa forma. Eu encontro pessoas bem contestadoras, e eu adoro isso bastante. No começo, as pessoas são bem contestadoras. Se não, é um tema polêmico, né? E eu trabalho com uma metodologia de bastante alto impacto. Então, dificilmente você vai sair, dificilmente não, você nunca vai sair de um encontro comigo igual a maneira como você entrou. E quando as pessoas começam a rebater, elas sempre fazem perguntas. Não, mas por quê? Ah, não faz sentido. E baseado na história delas e naquilo que elas me trazem, eu desconstruo aquilo. E não porque sou eu. Mas o grande ponto não é assim. Ah, não serviu, não presta, não vale. Mas elas tentam entender. É, por que você tá falando isso pra mim? Não tá claro. Não, não tá fazendo sentido. É o contestador nato. É, a pessoa às vezes tem um padrão muito controlador, ou a pessoa tem um padrão muito vitimista, né? De não conseguir reconhecer que aquilo, o pano de fundo, são as ações dela. Não. O mundo proporcionou aquilo. O mundo conspira contra mim. Exato. A situação é difícil e etc. Então acontece ou um padrão nesse sentido, ou quando a pessoa, e eu gosto mais, quando a pessoa é contestadora, tem um perfil controlador, acontece muito com homens, eu acho incrível. Porque quanto maior o questionamento da pessoa, mais interessada ela tá em entender aquilo que tá acontecendo. E tá interagindo, tá interessada no seu conteúdo, né? Muito. Um perfil agressivo não, mas fala, não, me explica melhor isso aí, que eu não tô entendendo. Quando mexe na ferida, acontece isso. Pois é. E antes de todas essas mentorias, esses assuntos na internet, o que Camila fazia? Camila sempre trabalhou na área de vendas. Vendas. Sempre. Sempre trabalhei na área de vendas, área comercial, indústria farmacêutica, indústria odontológica. Sentei em cadeiras de liderança, formei equipes. Mas a minha vida inteira foi desde vendedora de shopping, de loja de roupa de criança, a curso de inglês e depois eu trabalhei em grandes empresas, sempre na área comercial.